Olá, seja bem-vindo ao curso preparatório para o exame da EA, Escola de Especialistas da Aeronáutica. Oferecemos um treinamento que irá elevar o seu desempenho nas avaliações para que você possa ingressar na carreira militar como especialista da aeronáutica. Você sabe que os detalhes são cruciais na jornada da aprovação. Eu sei que a prova de inglês gera grande preocupação, contudo trago boas novas. A EA possua a chave para você se apropriar de todo o conteúdo programático de inglês da EA. Com mais de 20 anos auxiliando candidatos nos mais diversos concursos públicos, eu me especializei em carreiras militares. Posso lhe assegurar que, com a minha abordagem, você terá êxito na prova de inglês da EA. Veja os benefícios de ser aprovado no concurso de especialistas da aeronáutica e de adentrar na carreira militar. Educação de excelência. A EA é a maior entidade de educação técnica militar da América do Sul e é conhecida como o Ninho dos Especialistas. Ela proporciona cursos de capacitação e especialização para sargentos da Força Aérea Brasileira. Evolução de competências. O programa de instrução da EA é projetado para fomentar competências como valentia, perspicácia, vigor, altruísmo, empatia, além de liderança, ordem, condição física e proeminência acadêmica. Vantagens financeiras. Com o salário inicial para os alunos de R$ 1.066 mensais, os discentes usufruem da infraestrutura da escola e de benefícios como nutrição, acomodação, subsídio para fardamento e assistências médico-hospitalar e odontológica. Suporte completo ao discente. Ao longo de toda a jornada educacional, o estudante é provido de alimentação, vestuário, moradia e suporte médico-odontológico, cortesia do sistema de assistência médico-hospitalar aos militares do Exército. Lembre-se, não há atalho para o sucesso nos concursos públicos. O que realmente existe é dedicação. Com o nosso conhecimento e esforço mútuo, asseguraremos o seu êxito no exame da EAR, como já ocorreu com inúmeros alunos durante a nossa trajetória. O meu foco é no que realmente eu tenho excelência, a sua preparação de inglês para carreiras militares. Aqueles que me conhecem sabem da minha autoridade no universo dos concursos públicos e sabem do meu compromisso com a preparação. Durante anos, elaborei uma metodologia única, fruto da compilação de minhas experiências no âmbito dos concursos militares anteriores. Após um longo período de dedicação contínua, eu desenvolvi uma compreensão aprofundada sobre a formulação dos exames por cada comissão examinadora e os tópicos mais frequentemente abordados. Por isso, preparei um curso com uma matriz focada somente nos conteúdos que realmente caem na prova. Possuímos uma plataforma intuitiva, fácil de usar, com uma matriz de aulas teóricas gravadas e exercícios de fixação para você praticar e aprimorar o que aprendeu. Sabe-se que a prática é essencial para a consolidação do conhecimento. E agora o melhor de tudo, somos os únicos a oferecer aulas semanais online ao vivo de correção de provas anteriores como parte do curso. Nelas você poderá tirar suas dúvidas, receber feedback personalizado e se preparar de forma eficiente. É nesse momento que a aprovação toma forma. Nós ensinamos de fato, passo a passo, desde o zero, a resolver uma prova de concurso público. Tudo de maneira gradual. Vamos acabar com o fantasma da prova de inglês com o nosso curso preparatório para a EAR. O edital está aberto e o tempo está correndo. Vai deixar seu concorrente sair na frente? Conquiste a sua aprovação superando a disciplina que mais elimina concorrentes nas provas. Isso mesmo, em inglês. Torne-se o concorrente que você mais teme e gabarite a sua prova.